Meu nome é Sidney Souto, eu tenho 48 anos, eu sou cearese, sou natural do interior do Ceará, que é meu senhor Tabose. Moro em Fortaleza desde 1978, ou seja, eu cheguei aqui com 12 anos, fui fazer 13. Disciplina curricular foi no Redentorista, quando eu cheguei aqui em Fortaleza já, em 1978, a gente tinha, a gente teve o prazer de ter uma aula por semana, uma aula de canto com o Padre Rival, em que nós sentávamos todos lá, todas as turmas da escola, isso da afabetização até o terceiro ano do pré-vestibular, as pessoas tinham esse momento de ficar na sala do Padre Rival, cantando com ele, aprendendo a ler partitura, inclusive, foi onde eu desenvolvi meu ouvido, minha paixão por música, e daí a gente, ele tinha o coral, então muitas pessoas que se davam bem nessas aulas, a gente ia para o coral de Mano Brilho, uma opção mesmo, e esse coral fazia teatro, a gente tinha algumas datas do ano, a gente fazia teatro. Mas eu não posso também deixar de lembrar que lá mesmo em Moçeta Bosa, na época da escola pública, mesmo, tinha aquela matéria curricular, educação artística, existia já, mas o interessante mesmo era, talvez, iniciativa de pessoas, de professores, de direção que, por exemplo, promover grandes gincãs na escola, e ali a gente ia fazer teatro, recitar de poesia, vai aos outros, aprendeu a vaiar cedo também, então, a experiência já foi muito boa daí em diante. No Redentorista, a gente teve mais um apego maior, e o que mais me marcou, talvez, que marcou até hoje, que talvez me faça estar hoje na arte, foi essa experiência com o Redentorista, que foi uma experiência muito rica, eu tenho que te falar aqui da experiência curricular, porque na experiência curricular, por exemplo, as professoras que íamos dar aula de educação artística, né, era uma coisa meio assim, eu lembro que as meninas faziam um bonequinho de contas de nylon, e a gente fazia umas coisas com palito de picolé, entendeu? Então, era mais ou menos por aí a história. O que salvava era a experiência curricular. Avaliar mesmo, a gente era avaliado pela produção do que era feito, né, era muito pela presença, eu sinto que era muito por aí, e por fazer o trabalho. A diferença era uma época em que nós tínhamos as aulas com o padre, o padre Brendan, e ele era um cara muito entendido de música, e ele levava muita música de quadrado que a gente ouvia em sala de aula, entende? Então, as avaliações aí se davam, a gente tinha, às vezes, as avaliações do que era Mário Lanza, lembra daquela música que nós escrevemos, ele fazia, às vezes, uma certa sabatina com a gente, mas não era nada muito pesado, nem de te exigir, de cobrar, era mais para ver se tu tinha se imbuído daquele conteúdo. Então, por exemplo, eu comecei a ter acesso à música clássica para fazer essas aulas do padre Brendan, que era muito interessante, às vezes, no bate-papo, ou então, às vezes, ele pedia para a gente apresentar algumas coisas, tipo assim, em cima do que a gente viu, me mostrava, a gente mostrava alguma coisa para eles, e de repente, vi uma nota no boletim, entendeu? Mas não era dessa avaliação formal, de um, dois, três, de avaliar a tua arte, eu muito cedo entendi que a arte não pode passar por essa avaliação de nota, né, muito complicado essa coisa de você numerar uma nota. Isso ajuda você, na própria vida, a ser mais democrático, a observar as coisas, a, mesmo que seja só gostar ou não gostar, se eu não gosto de uma coisa, eu não preciso destruí-la por isso, né, então, quando eu dou um zero, eu estou meio que destruindo, eu estou meio que eliminando, então, se torna uma avaliação eliminatória, e não é interessante isso, é, eu acho que a avaliação tem que ser promotora, tem que promover o aluno. Na faculdade, o grande barato da aula, num curso, num curso universitário, é que você tem bastante tempo, né, às vezes esse tempo também é largo demais, às vezes tu dá uma aula na semana, vai dar uma outra aula, ou na outra semana, às vezes isso dá uma, provoca um certo esvaziamento, que talvez seja o que me faz mais fugir do meu acadêmico, das aulas, mas eu também gosto. Mas, assim, você tem vários elementos, né, eu acho que frequência, né, a história da assiduidade, o envolvimento com o material que está sendo proposto, não estou falando de concordância, estou falando de envolvimento, porque mesmo aquele cara que discorde de ti, ele está envolvido, né? E, em todas as disciplinas que eu ministrei lá, eu pedi dos alunos um diário de bordo. O que eu chamava de diário de bordo? É, o reclame do próprio ator sobre cada aula que foi proposta, que no último dia de dia eu não teria que me entregar. Através desses quatro elementos a gente formulava uma nota, e aí eu me policiei muito, eu tenho muita ética com relação a isso, de não deixar minhas implicâncias ou as minhas avaliações pessoais demais interferir naquela hora, entende? E funcionou muito bem, funcionou sempre muito bem. A gente tinha um caráter mais subjetivo, que deveria ser levado em conta, né, até essa avaliação, ela também tem que estar promovendo o aluno para ele poder ir atrás do teatro dele, né, e não só o lugar onde eu vou me vingar do aluno, onde eu vou, né, agora ele vai ver, agora eu vou mostrar onde é que tem poder aqui. Esse poder é partilhado, quando a gente trabalha dessa maneira, né, quando você partilha o poder, e a figura é capaz de se autoavaliar. O conjunto de coisas que eu avaliava, estavam todas entrelaçadas, e eu não tinha dificuldade às vezes de fazer essa avaliação, nunca tive. Olha, a minha mãe me disse que me botou numa manjedoura, eu com seis meses de idade, na igreja, e eu fiz Menino Jesus, eu disse que a minha estreia lá, né, olha que estreia é legal, né, mas eu, mais ou menos em 77, eu assisti uma peça em Mons. Tavosa, que foi exatamente no ano anterior que eu vim embora da portadeira. Foi em 76 ou 77, por aí, e eu lembro muito da peça, não da peça em si, mas de algumas imagens. Eu me lembro, inclusive, de um erro que aconteceu na peça, esse erro é que me faz lembrar da peça, que eu lembro de um cara dando um jeito na cena. Esse cara tá lá ainda no meu interior, foi meu aluno agora há alguns anos atrás, na oficina que eu dei por lá. E foi uma das coisas que quando eu olhei, eu disse, eu quero fazer isso. E alguns anos antes, eu tinha estado aqui em Fortaleza, vim passar as férias aqui em Fortaleza, e uma primeira vez que eu assisti um filme da Renata Aragão, no Sim São Luís, e quando eu entrei naquele cinema tão lindo, e que eu via aquela projeção na tela, o cinema mesmo, assim, na sua magnitude, e eu me lembro de uma imagem de umas abelhas na tela do cinema, assim, não é? Eu passava os documentários dos filmes, sempre. E eu, o meu sonho era ver, eu falei, a todo mundo tinha questão de entrar no Sim São Luís, eu queria aparecer na tela. Mas eu era tão pequeno, além de tamanho e também como gente, me sentia tão pequeno, que eu nunca me imaginei um dia eu me vi na tela do São Luís, e um dia eu me vi. Depois que eu passei a fazer cinema, eu me vi. E eu realizei um grande sonho de me ver na tela lá, na tela de cinema muito grande. Então, assim, de fato foi acontecer no Redentorista, porque no segundo ano eu peguei um texto que estava escrito no livro de literatura, que era parte do último capítulo do Parabéns de Promessas, do Dias Gomes, e antes desse texto ele fazia um resumo da peça. Eu procurei a peça, não encontrei, sentei com o meu magrazinho, escrevi o meu dia meu de presente, e inventei um primeiro ato, um segundo ato, e o terceiro ato era o que estava no livro, no livro de literatura. E convenciam os amigos a fazerem, nós nos juntamos na escola, chamamos no dia o Parabéns de Alvaro a nos ver, ele ficou encantado com o nosso trabalho, com a nossa coragem, um monte de menino velho, assim, fazendo aquilo ali. Ele mandou construir um palco de madeira pra gente, um palco lindo, com subida, com cortina, colocou dentro do centro cívico, e foi a nossa estreia, eu digo assim, eu sempre digo que isso é minha estreia, em 1981, né, e que a gente apresentou o Parabéns de Promessas, com três atos, abrindo e fechando cortina, com sala lotada. E daí nós formamos um grupo de teatro na escola, e em 82 nós apresentamos um trabalho que era um texto de um cara chamado Lucarocas, que a gente, esse cara hoje é poeta, trabalha com escrita, ele escreve muito bem, ele nos dirigiu, e nós produzimos esse metáforo, né, que era um, tinha a vera menor da sociedade no mundo, era um tema bem profetário, que era esse texto do problema da família, da criança de rua, então eu lembro que eu já fazia um par de família, mesmo 15 anos, 16 anos a gente fazia um par de família já, e o Danilo, meu irmão, já era criança nessa época, e eu tinha que ir para os ensaios à noite, e tinha que levar ele para os ensaios, porque ele morava todo sozinho, né, nós dois, mas os pais moram no interior ainda hoje, e eu levava a vida para o ensaio, ele acabou entrando na peça, e foi a estreia dele também nessa época, em 81. Então desse grupo que nós conseguimos, nós tentamos escrever na amostra de bairro da Federação de Teatro, não conseguimos, mas aí foi quando eu tive contato pela primeira vez com a Graça Freitas, né, como o esposo dela, que nos dois eram os presidentes da Federação de Teatro, e que a minha admiração pela Graça vem nessa época, a Graça toda que pôr, quando sai, ainda me enganou, ainda lembra-se da Graça sentada no chão, porque ela sai com as pernas assim, e a gente conversando, falando da peça e tal, não passamos, né, talvez porque fosse muito amador, amador no sentido que era muito cheio de amor, né, era amado mesmo, mas talvez nós não tivéssemos o acabamento para participar de uma amostra de teatro assim, e que na época a Federação tinha muita força aqui no Ceará, né, até os anos de nove, a Federação deixou uma força muito grande, foi uma força tanto política como de injeção mesmo assim, de arte. Então assim, daí em diante, eu não parei mais, eu terminei o segundo grau, a gente terminei o baço da lei do turismo, eu tentei me articular com o teatro aí de algumas vezes, não deu certo, aí em 88 eu condei o meu grupo, foi o Diabaquato, né, acompanhando o Diabaquato do teatro, isso em 88, eu fiquei 19 de março, sobre muita chuva de São José, de 88, e aí eu digo assim, que foi daí que não parou mais, mas toda essa minha bagagem, todo esse meu estilo veio de dentro da escola, eu recebi de dentro da escola, eu digo isso com muita honra, porque está ligada a minha ética, ao meu conhecimento, ao meu fazer com gente, a minha realização, o meu desejo, inclusive, hoje eu trabalho onde o meu desejo está, eu sou uma figura altamente realizada na minha vida por causa disso, por isso que eu não corro, não me aportelo, não tenho essa ânsia de fama, de sucesso, eu tenho de trabalhar, de mostrar meu trabalho, de dizer algo para as pessoas, entendeu? É por aí. Eu acho que eu vou morrer, eu vou responder essa pergunta. Mas o legal é isso mesmo, porque acho que no dia que eu responder, talvez eu perca interesse por ela. Mas a arte, eu acho que é um caminho, é um veículo. O meu envolvimento com a arte tinha muito a ver com política no início da minha vida, com ideologia, eu escolhi fazer teatro e não odontologia, eu fui fazer pedagogia, por isso, por ideologia, porque eu acreditava que o teatro poderia ser uma ferramenta, que poderia ser um megafone, ela podia ampliar as minhas ideias e eu poderia sair do discurso. O teatro não é discurso, o teatro não pode ser frases, manchetes, isso pode ser o jornalismo, né? O panfleto político também pertence ao movimento sindical, ao movimento político. Aos artistas cai na expressão, então expressar algo. E a arte, para mim, é essa possibilidade de comentar a vida, de dar a arte ser uma onda, como se fosse um prolongamento da vida, como se eu jogasse uma pedra dentro d'água e aquela onda que se forma, eu acho que a arte, ela está mais ou menos ali. Com isso que vai se propagando a partir dessa ação. Entende? Então, a arte é artifício. A arte tem a ver com o artificial, né? E isso não empobrece, né? Então, a arte, a medida que ela vai mudando o conceito dela no decorrer da história do homem, ela não perde a essência, que é isso, que é de refletir. A arte é um lugar da reflexão. Só que se ela ficar só na reflexão, ela não é arte, ela só é discurso. Na hora que você consegue promover isso de outra forma, projetar isso em alguma expressão... E o teatro, então, que é uma arte tão velha, no sentido de idade, mas é uma arte contemporânea sempre. Porque o teatro, ele se dá na presença do outro. Ele é contemporâneo ao espectador. Ele só se dá na presença do outro. Então, a arte, ela é esse lugar, esse lugar da reflexão do humano. O teatro, ele é efêmero. Então, essa coisa, ele... Quem viu, viu. Quem não viu, nego, velho. Espere a próxima, porque talvez não veja mais, né? E aí